Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre vida financeira, cartão de crédito ou crédito pessoal? É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, muitos inscritos do canal me perguntam, Leandro, eu utilizo o cartão de crédito e pago o parcelado ou utilizo o limite do crédito pessoal? Qual é o melhor? Então eu vou mostrar para vocês como funciona cada um. Utilizando o cartão de crédito, você pagando ele na íntegra, sem parcelar a fatura, aquele parcelamento que a instituição financeira manda para vocês, parcelando em 4, em 6, em 12, em 18, 24 vezes, 48 parcelas, com juros de 5,9 a 12,9, né? Então, esse parcelamento aí é uma loucura, né? Por quê? Porque você vai pagar como se fosse um crédito pessoal que você está fazendo para parcelar essa fatura, né? Então, quando você pega o cartão de crédito, né? E você compra parcelado com o cartão, sem juros, Exemplo, você pegou o cartão de crédito e comprou em 10 vezes, sem juros, R$1.000,00, em 10 parcelas de R$100,00, sem juros. Neste caso, você comprou como se fosse à vista o produto, R$1.000,00, e parcelou em 10 de R$100,00, sem acréscimo. Neste caso, ok. Você pagando R$100,00 por mês, você não terá nenhum problema, né? Agora, o problema é quando você pega esses R$1.000,00 e parcelou em 10 de R$100,00, e não consegue pagar. Aí o banco, a instituição financeira, manda para você um parcelamento da fatura com juros, que aí varia de 5,9 a 12,9, dependendo da instituição. Aí, nesse caso aí, o juros é absurdo, tá? E quando você não consegue pagar nem o parcelamento da fatura que o banco te ofereceu? Aí você vai no crédito pessoal. Crédito pessoal sem garantias, ele varia aí de 7,9 a 16,9 ao mês. E aí, realmente, o crédito pessoal é uma bomba, né? Na sua vida financeira, tá? Então, parcelar o cartão de crédito com o parcelamento da instituição financeira e pegar um crédito pessoal para quitar um parcelamento que era de R$1.000,00, que com a instituição financeira, no parcelamento, ele foi exemplo para R$1.900,00, o crédito pessoal que você pegar vai para R$4.500,00 a sua dívida, tá? Se não for mais. Então, uma coisa que era R$1.000,00, foi para R$4.500,00, né? Por quê? Porque você pegou o R$1.000,00 da fatura, parcelou uma fatura de R$1.000,00, foi para R$1.900,00, não conseguiu pagar, pegou um crédito pessoal para quitar, né? Parcelou tudo que devia aí para quitar, foi para R$4.900,00. Nesse caso aí, você vai fazer uma bola de neve, porque se você não conseguiu pagar R$100,00 por mês, você acha que você vai conseguir pagar, exemplo, R$550,00 por mês? Não vai conseguir. Você vai conseguir pagar aí 48 parcelas de R$250,00? Não vai conseguir. Então, nesse caso, o que eu sugiro para vocês? Se você comprou R$1.000,00 e parcelou em 10 parcelas de 100, não compre mais nada enquanto você não quitar a parcela. Porque se você ganha pouco, vamos falar que você ganha um salário mínimo aí, e você acha que vai conseguir pagar o mês que vem R$200,00 de parcela, mais as coisas que você já tem que pagar com o seu salário, tome cuidado, tá? Um alerta que eu faço para vocês, que muitos dos 48 milhões de brasileiros aí inadimplentes é porque não faz cálculos para fazer compra, tá? Muitas vezes você pega o cartão de crédito, vai para uma loja, vê uma promoção, né, estancada aí na frente da vitrine da loja, e você acha que pode comprar aquele produto porque você viu que tem promoção. Mas você pode comprar? Você precisa desse produto? Você tem que fazer reflexões. Eu era uma pessoa impossível para compra. Tudo que eu ouvia, eu comprava, né? Então eu parei de andar com cartões de crédito, eu só ando com meu celular, lógico que no celular tem tecnologia que você pode comprar com cartão, mas é difícil, né? Então aí você acaba, com o que vai passar, você tem um baio, eu acabo não comprando, né? Então pessoas que são impossíveis para compra, a melhor coisa é deixar os cartões em casa. Porque você passa, tem vontade, você não compra, né? Então essa é a melhor regra de todas, tá? E se você acabar comprando, tome cuidado para não comprar de novo, porque você sabe que o mês que vem a parcela vai vir. O nosso mal é que, como a gente parcela sem juros, a gente acha que aquilo ali está maravilhosamente bem. E não é só isso, né? Será que se eu comprar 100 reais por mês hoje, amanhã eu gasto mais 30? Depois eu gasto 50. Eu vou ali no lanche, na lanchonete, comprar um lanchinho e uma Coca-Cola. Gasto mais tanto. Será que eu vou ter dinheiro para pagar depois esse montante velhinho de cartão? Né? Ah, fui no shopping para comprar um sorvetinho e comprar uma blusinha, para acumular com o que você já comprou, né? Esse é o mal do cartão de crédito, esse é o mal das pessoas que não sabem usar o cartão de crédito, tá? Por isso que muitas pessoas falam, eu não quero nunca mais ter cartão de crédito na minha vida. Mas não é o cartão de crédito culpado. O culpado somos nós que não sabemos usar. Que isso que é uma maravilha, né? Quem tem um cartão de crédito, não passa necessidade nunca. Porque você tem um limite bom, tem um cartão bom, você sempre está aí disposto a comprar e pagar em dia. Essa é a regra, tá? Então, não deixe de se influenciar por promoções abusivas, não deixe de se influenciar por promoções bobas, por compra, por impulso, né? Por promoções relâmpagos que aparecem por aí. Controle sua vida financeira, que você vai estar muito bem se você cuidar do seu cartão e da sua vida financeira, porque o seu bolso agradece. Vamos para os abraços, então? Então, abraço de hoje vai para o pessoal de Olinda, o pessoal de Aracaju, o pessoal de Sertãozinho, o pessoal aí de Brodowski, o pessoal de Manaus e o pessoal de Fernandópolis, interior de São Paulo e São José, do Rio Preto. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!